É um encontro dos amigos, né cara? Sérgio Malandro aproveita para lotar o teatro com suas apresentações pelo Brasil. E tem cada história... Todas as histórias são verdadeiras, é que às vezes eu boto uma piadinha aqui, uma piadinha a mais, né? Mas as minhas histórias no meu stand-up são verdadeiras. A história do general, a história minha com a Xuxa, a história minha com o Silvio Santos, a história minha com a minha ex-mulher, a história com as minhas namoradas atuais. Enfim, todas as histórias, é claro que você bota um caquinha aqui, um caquinha ali, você bota uma piadinha no meio. Mas o stand-up do Sérgio Malandro, ele é a minha vida, é a minha história, né? A história da minha vida. E tá mal barato, né? Casa cheia, foi mal barato, fiquei amarradão. Eita, tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo! Eita, tá saindo!